Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje galera estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí ó, um dos melhores mouses games aí mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Vai, não Vamos matar tudo, bom que a gente pega muito aqui, vai Vamos fazer bonito pra me postar lá no YouTube Vamos fazer bonito, vamos postar esse vídeo no YouTube Não, calma, eu vou postar, eu quero mais uma Tem que ter mais uma mano, tem que ter mais uma Ô, você viu lá que eu estou com um patrocínio com o site lá, mano? O cara está dando os mouse de grátis lá, velho Paga só o frete O que? O mouse? O mouse de graça, ele paga só o frete, está no vídeo lá, no último vídeo Eu quero dar uma olhada O mouse é toppersão, velho Você mora onde, Cevador? Não parar? Eu não pago o frete O frete é 30 reais, só que o mouse tem 5.500 dpi e ele tem 7 botões Eu tenho 5.500 dpi também Eu vou comprar 7 Ô, louco É horrível, velho A menina comprou a Ana, velho Ana, Bruno? Vai acabar o estoque da loja Está quase acabando já, parece que só tem mais 8 disponível lá, só A galera comprou tudo hoje lá Aí é GG, pô Vamos ver se eu pego um pouco Eu queria um mouse pad Ô, o mouse é bonito, depois sai lá pra vocês verem, mano É bonito pra caralho, está no último vídeo lá Eu quero... Eu vi, é mó bonito, velho É mó web, é mó web É mouse mecânico, cheio de botão Tá passando da hora você começar essas live streams, Cevador Tá, velho Estou vacilando demais, já Capa 3 aqui, ó Boa, safada Ai Eu estou vendo é bala comendo, é isso sim Capa 3 aqui, safada 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 e o Sir Clash aqui, já estão aqui não Eu já tenho capa 3 não tem Eu já tenho capa 3 não tem Só ficar esperto que tem um nego aqui subindo, subindo Ah não, pelo amor de Deus Peguei o cara na escadinha O cara não marcou calibre 12 não, marcou uma 12 não Fez isso não Eita Ah, nem preciso... Ah, vou levar A alimentação está aqui Mas pode ter fim de 13 não e a nível de flipar não Vai, safada.... Olha o safada... Olha o safada... O safada? Não, safada Olá Boa lá. Mano, já tem uma drop caindo aí, mano. Que porra é essa? Tá onde? Tira a marcação aí. Fala pra ele. Tira a marcação. No dia do torneio, vai ter um delay. Vai ter um delay de cinco minutos. Não, de cinco minutos. O delay vai ser grande, galera. Que é pra ninguém dar coisa. Ghost. Ghost. Flaring ghost. Flaring ghost. Flaring flaring to the ghost. Ahn? Eu vou deixar em caos de inimigo. É claro que vai. Você acha que quando os caras jogam campeonato eles não conversam entre eles, não, velho? Não, tipo assim. Ah, tira aí, ó. Não, você vai entrar em caos inimigos por quê? Você é louco? Mas também você já quer demais, né? E você quer trolar. Você não quer jogar, não? Existe doido. Doido pra tudo. As caos vão estar fechadas. Velho, não tem como você entrar na caos, não. Vai ter o time lá, velho. O time é cinco pessoas. O time todo vai estar lá, velho. Qualquer coisa a gente fecha as caos tudo no meu Discord, tá ligado? Eu crio um monte de caos, meio monte de caos pra cada time. Aí eu fecho as caos pros times e fico olhando. Na hora que for entrar o time pra jogar, eu entro na caos e vejo. Tá todo mundo aqui? É o time. Beleza. Fecho a caos pra só eles, ficar lá dentro e ninguém poder entrar. Mano, tem cara ali, hein? 60 e 75. Nos prédios? Nos prédios ou nas casas, não sei. Eles trocaram o tiro lá agora, acabou de falecer um lá. Ah, sim. Deu do lado da rua, né? Tá falando? Aham. Contato. Olha lá, marquei lá, naquela direção lá. Ah, sim. Beleza. Que isso, mano? Não, 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 não. Tô largando um aço aqui, velho. Que isso? Tem mais aqui atrás aqui. Atrás aqui tem mais. Aí, de onde? Se tira aí. Opa, é em mim, velho. Lá de 60. Vá do muro lá fora. Dentro da casa aqui, eu acho que tem, velho. Segura aí, ô. Tá ali no centro da casa, gente. Mano, o tiro tá muito perto de mim aqui, mano. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Ele tá dentro dessa casa de dois alcanos na janela. Nossa, ele tá me saindo pela parede. WTF? Mata ele, mano. Tem que ruxar ele. Ele vai me ruxar e vai me matar, velho. Tá nessa casa aqui, hein? Dentro da casa, pô. Dentro da casa, pô. Ele vai ruxar, eu vejo ele ruxando. Na casa do seu lado, Sr. Clef. Não, acho que ele não tá me ouvindo, né? Mano, na minha... Ó, vou marcar aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Nessa casa aqui, onde que eu tô, ó. O que foi tornado, então? Acho que deu mal. Hum? Então, ele tá na casa do lado. Não, mano. Ele tá no segundo andar aqui, mano. Eu vi, eu vi, eu vi... Ah, tô vendo. Pegado, bem aqui, ó. Nessa casa, bem aqui na minha frente. Tá nessa casa aí, Sr. Clef. Segundo andar. Caraca, meu boneto não pula. Pode subir. Ele vem pro quarto, ele toma. Ele tá no segundo andar aí, Sr. Clef. Nessa casa aí, porra. Segundo andar, segundo andar. Segundo andar. Ah, desceu, desceu. Tem dois. Desceu, 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 desceu. Derrubou, derrubou, vem pro clima aí. Ah, mano. Ele finalizou o Sr. Clef ainda, velho. Sério, velho. Ele finalizou o Sr. Clef ainda, velho. Eu tentei salvar o Sr. Clef de tudo que é jeito, mano. Não deu não, velho. Não, caiu direto não, pô. Finalizei todos. Não, o último... O último... Quando eu matei o último, o outro caiu. Relaxo. Mas eu tentei salvar o Sr. Clef de tudo que é jeito, mano. O viado rushou nele, não derrubou. O jogo fala que tá sendo de ping, mas não tá, velho. O jogo aqui fala que tá sendo de ping, mas não tá sendo de ping, mano. Tá muito mais do que isso, velho. Eita, porra. Tá tipo o ping do PUBG, mano. É, deve tá uns duzentos e pouco de ping, velho. Na moral. O ping real. O PUBG da time tá com o ping mais baixo, mas tá travando ainda. O da time não trava pra mim, não, velho. Da time também não trava pra mim, não. Quando tá no live, não trava pra caralho. Trava do Lightspeed, tá com quinhão de ping. O da time roda com cento e vinte de ping pra mim, olha lá. Do Lightspeed, tô travado em quatro por cento. Ah, é essa arma aqui, dá pra colocar tudo ali, velho. Vou lá pegar. Alguém ainda precisa de 4x? Eu não, velho. Tem um loot aqui que tem umas quatro. Alguém de AK? AK-40 e pênis? É. Não. Depois quer conversar com você, safador. Tô com muita bala aqui. Beleza. Beleza. O que que eu preciso pra participar do campeonato, mano? Eu vou fazer... Essa semana agora eu vou organizar o campeonato e eu falo pra vocês aqui na live, no coisa. Mas vai montando o time já e já vai treinando, velho. E o bagulho vai ser doido. Ali vai ter só os caras balosos. Vai tá só os balosão lá, velho. Eu não vou botar lá, não. Não vou botar lá, não. Tá só os balosão. Normalmente já tô com os 4x pescados. Eu, eu, aí tem eu também. Aí, ah, tem eu também. Tava esquecendo. E ainda tem eu ainda também no final. É eu no gol, eu na zaga, tá ligado? Vai querer aqueles drops lá? Tá longe ou tá perto? Uai, tá pertinho, mano. Tá bora lá, velho. Lá, pinga lá. Direção, 2, 4, 7. Bora lá. Dá pra ir de carro ou dá pé de a pé? Não, muito perto. Dá pra ir a pé. Tá bora. Olha lá a fumaça dele aqui, mano. Tá vendo aqui, ó. Tô chegando. Tô chegando aqui atrás. Tem os prédios aqui. Vivi. Já peguei arma nova assim, mano. Arma nova é boa, viu, galera. Ela é melhor que a SVD. Bem melhor. Dá menos recuo. Quero as marcações do mapa aí, Tom? Eu tenho marcação do mapa? Tem, tem. A verde. A verde azul. Eu tô vendo ele aqui, o airdrop. Não tem ninguém lá, não. Nem loot no chão. Não pegaram, não. Eu não vou ficar canterando por aqui. O de M24. Ô, safador, tem alguma opção que eu coloque pra mim quando eu apertar o E, em vez de eu ter ficar segurado, ele já ficar deitado, embarcado? Só de eu clicar? Não. Eu tenho que ficar... Tem alguma opção que eu conseguir trocar os botões do... Do que, Nives? Tem. Nossa, olha porra, né? Vou colocar em cima. Vou colocar em cima. Em cima da minha direção? Em direção? Os 1110. Em cima de você. Tá na boa, hein? Tá vindo de carro, tá vindo de carro, tá vindo de carro. Vai parar na pedra, eu acho. Uhum. Já droparam, já, hein? Na pedra, eu acho. Não, na pedra aqui não tem não, mano. Tô aqui na pedra. Tô aqui do lado e na pedra aqui. Tô trocando, tô trocando, tô trocando. Avança, avança, avança. Vou pegar a costa. Não. Avança, avança. Vistou? Não. Acho que eles passaram e foram correndo. Eles nem viram a fumaça da drop. Eles pegaram a drop já? Já, já peguei. Só tinha um 8x. Peguei um 8x, pra mim é um 24. E... Tem mais? Só. Aqui em bosta, hein? Pelo menos eu não peguei, né? Eu peguei o 8x mesmo, pensou que o carro tava vindo. Bosta demais. É que é a sniper? Nossa, o air drop lá onde tá lá, ó. Outro air drop aqui. 15, vai cá do outro lado, vai cá do outro lado do rio, eu acho. Então vai ficar pra lá. Vamos pegar um carro, vamos rodar. Tem um carro aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um... Um daqueles carrinho que corre pra caralho ali, ó. Deixa que eu dirijo ele. Deixa que eu dirijo ele. Mas sério, mano. De todas as atualizações que já teve no Knives, acho que foi uma das melhores, hein. Foi, sim, foi. Uma das melhores atualizações que teve aí no Knives. Até porque a gente não pegou nenhum hack ainda. Você ia prestar atenção? É, é verdade. Mas eu reparei uma coisa também, mano. Eu reparei uma coisa. Parece que tem menos player, mano. As partidas acabam e você não vê ninguém, tá ligado? Praticamente. Antigamente era treta o tempo todo, velho. Aquela partida na altura lá, aquela partida na altura só tem gente no modo solo. No modo squad tem pouca gente. E essas partidas aqui com o mundo, o povo saiu muito por causa dos hacks. Só que agora tá todo mundo rodando. Porque acabou. Passa por fora da cidade pra não tomar tiro, né, velho? Tem um carro seguindo eles, tem um carro seguindo eles. Calma, 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 calma. Passa direto e vai pra perto da ponte. A gente pega eles da ponte. Calma, 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 calma. Tem um lindo na casa lá também, tem um lindo na casa. Lindo na casinha, na casinha da varanda ali, ó. Na casa de varanda, na casa de varanda, na casa de varanda. Buguei, 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 buguei. Bugado. Eu vou atrás, eu vou atrás. Hum, não, tem nas duas casas, gente. Na janela lá em 285. Volta, volta, recua, recua e levanta. Recua e levanta quem tá caído, recua e levanta quem tá caído, recua e levanta quem tá caído. Levanta o forex. Levanta o forex primeiro aqui, ó. Rafa, rafa, rafa. Vem, 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 vem. Tão me tomando as costas, vem cá. Lá do outro lado. Lá do outro lado da montanha, lá do outro lado da montanha, lá do outro lado da montanha, lá do outro lado da montanha. Fudeu, mano, fudeu, mano, fudeu, mano, fudeu, mano. Tá lá no N, N, N. Calma, calma, vou pegar a cober, calma. Tá bom, me pega, pegar ele, hein. Vou pegar ele, que eu tô de 8x e 24. Cefador, os caras vão ruxar aí, cefador. Fudeu dos caras das costas, se tiver como. Eu vou tentar cuidar, fica olhando os caras, fica vendo se os caras não vão ruxar na gente, cefador. Não, não tô falando os caras da montanha, não, pô. Tô falando esses caras de cá. Tem 24 e 8x, dá pra olhar o outro lado. Eu também consigo, olha esses caras aí, cefador. Você não tá rolando quando tem visão daí, não. Eu não tenho visão daí, você vai tomar daí. Daí da... aonde você fala? Daí da frente é isso aí mesmo. Minha? Eu não tô olhando pra lá nenhum, pô. Onde tá esses caras das costas lá, velho? Eu não vejo eles mais. Tá lá no N. Tá lá em N. Em N? A N pra você, tem um número de cento posicionado. Foda tá mirando neles. Foda tá mirando neles. Lá, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ah, eu tô na varandinha daquela casa lá? Sério? Isso, tem um lá. Mano, a gente tem que vazar, mano. A gente tem que vazar, mano. Vou ver se tem um barco aqui embaixo. Fica olhando aí, fica olhando aí. Vou ver se tem um barco aqui embaixo. Nós vamos ter que atravessar, cefador. Cefador, um minuto, velho. Um minuto. Foda-se pra esses caras aí, velho. Aqui, achei um barco, achei um barco. Vem, 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 vem. Larga esses caras e vem, larga esses caras e vem. Senão vai dar merda. Aqui os caras, os caras lá não tem visão daqui. Os caras não tem visão daqui. Corre pra cá. Zig-zag, safada. Zig-zag, safada. Zig-zag, safada. Tô fazendo, tô fazendo. Mano, se tá atirando em você, não é os mesmos caras. Se tá atirando em você, não é os mesmos caras. Os caras lá não tem visão. Ai, eu tô vendo aí, um bar da ponte ali, ó. Um bar da ponte aqui na minha frente, minha frente. Direção. Três, três, dois, 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 dois. Ó, tô meio que lá de cima, de novo. Lá de cima eu tenho, ó. Lá na pedra. Lá no 330. Puta, que pariu, velho. Tem um teu cando, velho. Tomou nas costas, tomou nas costas, tomou nas costas. Lá na pedra, safada. Cara, tudo quanto é lá. Eles corderam o barco, velho. O cara lá na ponte, safada. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, relaxa. Mano, eu tô mandando aí de cima, safada. Safada, na sua direita, na sua direita, em cima da pedra. Direita, direita, lá do... Em cima dessa pedra que vem o dono, lá de cima. Cadê a desgraça, parece? Cara, aí de cima estão drogando com eles. Agora é hora de vocês atravessar. Mano, vamo matar, safada, vamo matar, safada. Ah, explodiram o barco, já dá pra atravessar, não. Não, eu tô matando, velho. Não, não, mete o pé nadando. Ah, morrer, quer ver? Fica vendo. Vai um de cada vez. Então, um por cada lado. Vamos embora, vamos morrer junto. Olha lá, o cara lá na pedra, lá tirando, ó. Lá em cima do Nen. 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 Quase 15. Tá arruchando os três, tão arruchando os três. Aquele cara aqui debaixo da ponte morreu. Não para não, safada. Vai direto. Mano, vamo embora. Se eu for morrer, morreu. Os caras tão correndo lá em cima. Pra esquerda, pra esquerda. Senão eles vão ter visão de você. Eles vão virar o nóis. Eu tenho que ver o das costas aqui. Aonde, ceifador? Posição onde? Eles tão N15. Bem em cima da montanha. Mano, eles tão correndo que o gás tá vindo, mano. Eles não podem parar. O gás tá chegando já. Eu sei. O cara das costas vão morrer agora. Ai. Eu não tenho cura, velho. Vou morrer pra esse gás aí. Eu tenho. Eu dropo, eu dropo. Eu tenho. E esse gás é forte, né? Nossa, você tá do... Nossa. O gás tá doendo muito, velho. 30 NE, baraca. Na tua frente. Não dá pra trocar pra tua visão. Tô vendo o cara, mas eu não posso parar pra tirar nele, não, mano. O gás. Vem do céu. O gás tá muito forte, velho. Ai, meu Deus. Eu atrezei na frente. Bem em cima nas casinhas. O baraca fica de frente com eles. Era pra tu ser debaixo do rio. O carro deles ali, ó. Na esquerda. Sempre já tá aí. Lampar um kit ou baraca. Deixa eu te tampar um kit. Na cor, na cor, na cor, na cor, na cor, na cor. Tô chegando. O cara ali, ó. O cara ali, correndo. Ih? Onde que é? Nas casas. Correndo pras casas lá o cara ali, ó. Correndo pras casas. Pra direita. Nas casas. Beleza, calma aí. Bi, entrar na resistência também, ó. Tem outro. Vamos tentar ruxar por debaixo das casas? Pega o tipo de baixo. Relaxa-se. Tô vendo, tô vendo ali, ó. Com o cara lá em cima. Lá em cima da montanha, 30 NE. A fada atirou. Correu. Tá voltando, tá voltando. Já, já tá em safe, já. Tem um carro costa. Tem carro nas costas. Carro nas costas, gente. Passou. Nossa, tem. Caraca, joga o Finesse. Mano, vamo passar aí, vai. Bora, bora, bora. As casas aqui vai tá foda, ó. Vai, vai, tem carro aí, pô. Vou te por baixo do meu, é melhor. Go, go, go. Go, go, go. Ai, ai. Check a gas zone. 8x no chão? O louco. Não quero não, não guardo 8x não, velho. Todo snipe. Eles não tão safe, hein. Toma tiro. Lá no esquipinho, baraca lá no esquipinho. 60. Beleza, calma. O cara em 105 ali, ó. Deitado no chão. 105 deitado no chão. Acho que é lá na cidade, né? 75. 25. Lá no esquipinho. Ali na pedra, já. Ali na pedra, já. Não, não para vem aqui não, vem aqui. Caralho. Ai, ai. Ai, ai. Harry Potter, Harry Potter, sai daí, Harry Potter, sai daí. É de outro lugar agora. Parou, parou, vim, parou, tiga, parou, tiga, parou. Harry Potter, velho. Presta esse sinacal, porra. Aí morreu, sabe. 60 Harry Potter. Acho que ele tava miradasse em nós. Eu sei, mano, mas tinha um cara em Harry Potter lá, mano. Não pode vacilar, senão. Sim, mas é porque ele foi tentar... Ele matou o cara aqui debaixo. Olha o cara chegando no Harry Potter. Lá, subi lá em 75. Pulou pra cá. Minha, agora eu tô sem curola. Olha lá, ele tá arruxando. Pulou pra fugir. Tá na árvore. Mano, nem da cara não. Deixa o gás fechar. Vamos fechar pra gente, é louco pra nós. Não, fechou. Fechou na esquerda de vocês. Fechou fora. Vai ter que atravessar a rua. Na esquerda de vocês. Eles tão indo pro carro lá. Tré do carro lá. O cara lá em baraca. Dois. Uma árvore, uma na outra. Trinta e três. Tem dois no... Tem dois. Um veio mais pra frente. Ah, é três, cara? Trinta e três. Levou outro carro lá. Vada com ele, safado. Vada, vada, vada. Pega o cover da pedra. Cuidado, tinha um cara aí em cima da montanha, gente. Nossa, o carro tá vindo em vocês. Corre, mano. Caralho. Eu acho que é isso, velho. Tinha três, tinha um avão lá embaixo. Bugou, velho. Eu não posso assistir o baraca. Eu só posso assistir o safado. Por que o senhor ama? E passa aqui, ó. Nossa, pegada, nossa, pegada. Não sei, velho. Bugou essa porra. Matou? Um cara aqui em cima da pedra. Beleza, beleza, beleza. Mati, mati. Deixa eu catar a escura dele. Cuidado, tem um cara ali em 75. Deitado. 75 deixado, deitado. Nossa, tem um monte aqui, velho. Um squad inteiro. Uma coisa inteira. Minha 60. O drone já te viu, já era. Deitado, velho. O drone vai te ver, mano. Tem um squad inteiro aí, velho. Aí, o squad lá. Mati, 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 taca granada, taca granada, taca muita granada lá. Ah, mano. Ah, hehe. Não, mano. É squad todo, velho. Mas foi boa, foi boa partida. A partida foi top. A partida foi top. Drone no final. Foda, né? Tchau. 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 Tchau.